Fala família, tudo bom? Mais um review aqui de capacete no canal e agora vou apresentar para vocês esse LS2 Fast Rabbit Réplica que é do Alex Barros, um oferecimento da KM Motoshop. Família, esse capacete aqui é um capacete réplica, o número 4, o famoso número 4 da MotoGP do Alex Barros, o Fast Rabbit com o grafismo aqui do coelho rápido, muito bonito, muito bonito mesmo pessoal. Essa réplica aqui, esse capacete é réplica, tá pessoal? E todo mundo já sabe da qualidade do capacete LS2, sei que muitos inscritos tem capacete LS2 ou já tiveram, sabem da qualidade e eu só quero aqui mostrar e dizer para vocês, esse aqui é um dos melhores capacetes de gama média do mercado e pelo custo vale muito a pena ter um capacete desse, pela leveza, pelo acabamento e pelo conforto. Só para a gente ter alguns dados técnicos aqui, é um capacete de resina termoplástica ABS, simples, não tem tricomposto, nada disso, é simples, muito leve a viseira de 2mm de policarbonato com proteção antirrisco e já própria para colocar o pinlock. O que é pinlock? É aquela peliculazinha que você coloca para evitar o embaçamento. O diferencial dessa viseira aqui é que a abertura é na frente, ela é muito leve, ela evita, até porque ela tem um acabamento que evita aquela distorção, né? Aquela distorção que as viseiras geralmente dão. Essa viseira não tem essa distorção. O que eu gosto também muito dos capacetes da LS2 é a narigueira mais alta, tá? Muito legal. Essa entrada de ar também é muito eficiente, muito eficiente mesmo, pessoal. Ele tem entrada de ar aqui em cima, né? Esses defletores aqui, na realidade, são entradas de ar com saída de ar aqui atrás. Aqui, vocês estão vendo? Aqui em cima. E eles são ok, beleza? Eles até são um pouco mais eficientes do que os outros, porque as entradas realmente são maiores. Então, você realmente tem aí um refresco na cuca. Eu já testei um capacete LS2 e posso dizer que realmente essa entrada de ar aqui é eficiente. Inclusive, quando eu estava usando a bandidona, eu já usei o LS2 e deu para perceber que diminui um pouco a turbulência. Design desse capacete belíssimo, belíssimo, pessoal. Capacete esportivo, tá? Para quem gosta aí de um pouco mais de esportividade, esse capacete é ideal. Até pelo acabamento aqui na frente, vocês podem perceber que ele tem uma caída um pouco maior aqui na frente. Exatamente para ajudar a carenar. Outra coisa que eu quero mostrar também é o acabamento, o forro interno. De todos que eu já testei até agora, esse aqui junto com... Eu estou fechando assim o olhinho para poder ver se eu estou apontando direito, pessoal. Mas esse forro interno, ele é um dos melhores. Ele é um pouco... Ele é um capacete um pouco mais caro de gama média. Ele não chega a ter um valor acima do... Ele é gama média, beleza, pessoal? Tem o de entrada, que é o mais barato. E tem o gama média. Eu considero esse aqui um capacete de gama média. E ele é muito, muito confortável. O forro é excepcional. Já é um capacete que eu indico para viagem, tá? É um capacete que ele tem um ruído muito menor, muito leve. E um ruído realmente bem... É bem considerável mesmo. Bavete removível. Essa bavete aqui evita também a entrada de ar, de vento, né? E diminui o ruído. Tudo isso aqui é removível, tá? E polergênico. Você pode retirar. Recomendo que você tire pelo menos para lavar uma vez por mês, para não ficar fedido. O capacete é igual a calcinha e a cueca, né? Tem que ser lavado, tem que ser bem cuidado. Porque você vai estar usando isso aí na tua cabeça, no teu rosto. Não deixa o capacete em qualquer lugar, não. Tem que cuidar bem, tá? Esse capacete aqui... Vamos vestir para eu poder mostrar para vocês a parte positiva desse capacete? Bom, pessoal. O ponto alto desse capacete é o conforto. Ele é extremamente confortável. Muito confortável mesmo. Dá para ficar usando por horas. Ele tem umas entradas mais confortáveis para a orelha. Ele é bem confortável, galera. As espumas são muito gostosas. Cinta jugular micrométrica, segura, tá? Que é muito confortável. Narigueira. Gosto muito das narigueiras da LS2. Elas são mais altas. Elas realmente têm uma função de defletir o vento quente, né? Que sai das narinas, evitando embaçamento. A viseira, ela não tem seis níveis. Ela tem dois níveis, tá? Não tem travamento. Mas isso, sinceramente, isso aqui não é um problema para o conforto que esse capacete me dá. É muito gostoso esse capacete. E pelo que eu já usei, eu fiz um passeio curto. Eu estava de bandidona. E esse capacete aqui, ele tem um nível de ruído muito baixo. Quem tem capacete LS2 sabe do que eu estou falando. A qualidade desse capacete vale a pena o preço. Principalmente pelo conforto. De todos os que eu falei até agora, esse aqui é, sem dúvida, o mais confortável. Dá para você usar na cidade porque ele é muito leve também. Bem leve. Esse aqui é um número 60. Eu vou olhar aqui qual o número. Eu confirmo para vocês já já. Eu uso, geralmente, 60. E eu vou dizer aqui. A forma desse capacete é beleza, tá? Ficou muito confortável em mim. Não tenho nem queixa. Galera, sinceramente, eu não vejo ponto negativo nesse capacete, tá? Não tenho nenhuma observação negativa para fazer desse capacete. Ele é muito confortável. Dá para usar na cidade também. Além de ter esse conforto da leveza para você poder usar em qualquer outra coisa. Dá para você usar em qualquer moto, tá? Pode ser scooter, custom, naked, esportiva. Não tem essa não. Esse capacete é big trail. Esse capacete é muito gostoso. Bom, esse aqui é o número 62. Selo do Inmetro. Está aqui. Selo do Inmetro. Capacete número 62. Minha cabeça é 60. Legal, gostoso de usar. Bem confortável. Além de ter um grafismo belíssimo. Bom, não tenho ponto negativo para esse capacete. Sinceramente, pelo preço, vale muito a pena. Se você tem interesse desse capacete aqui, entre em contato com o pessoal da KM Motoshop. Esse modelo aqui é um modelo já pronto para pinlock. Você pode colocar na viseira. O pessoal da KM também tem um pinlock que você pode colocar. Você pode comprar com eles o pinlock. Vale muito a pena. E caso você tenha interesse, você tem desconto. Você que é meu inscrito, tem desconto com esse capacete aqui. Eu não vou dizer o desconto porque isso muda. Mas tem desconto. O inscrito tem desconto. Tem facilidade de pagamento. Eles dividem no cartão de crédito. Você pode comprar lá. Eles entregam para todo o Brasil. Entre em contato com o pessoal da KM. LS2 é uma das melhores marcas do Brasil, sem dúvida. Esse é um dos melhores capacetes que eu já testei. O preço dele é de gama média. É um capacete que você vai ter um pequeno... Vai ter um investimento um pouco maior do que um capacete de entrada. Mas é um capacete que eu, particularmente, não tenho queixa. Ele tem até uma viseira mais simplificada. Ele não tem trava. Ele não tem seis níveis. Mas, galera, o conforto que esse capacete dá para uma viagem longa é estupendo. Pelo peso que ele tem. Também o pessoal do Motovlog aqui vai poder colocar a câmera aqui sem maiores problemas. Só vai ter um probleminha porque esse defletor, essa entrada de ar é um pouco mais baixa. E ele não tem uma área tão maior assim. Então, talvez o pessoal do Motovlog tenha algum problema. Mas, sinceramente, galera, pelo preço e pelo conforto que esse capacete dá, eu quero deixar claro. Esse capacete é o mais confortável que eu já testei. Junto com o MT. Eu tenho um MT muito bom, o Blade. Que é uma série mais antiga que não tem mais. Esse capacete aqui, ele está no nível desse capacete MT. E o MT está no nível desse aqui. LS2, um dos melhores capacetes do mercado. Se você tiver interesse, entre em contato, vai ter desconto. Esse aqui é uma réplica. Alex Barros, Fast Rabbit. Muito, muito, muito confortável. Recomendo. Muita gente pergunta para o Tio Chico. Esse capacete dá para usar na cidade? Dá. Dá para usar em viagem? Muito. Você pode ficar horas com esse capacete aqui sem ter desconforto. Beleza? Ruído interno, Tio Chico? Tem? Tem. Mas ele é muito reduzido. Esse capacete aqui, quem tem LS2 sabe do que eu estou falando. Tem ruído. Até os capacetes mais caros tem ruído. Beleza? Mas esse aqui, ele tem um menor ruído do que um capacete de entrada, por exemplo. Mas sinceramente, galera, não vamos ficar muito nessa nóia de ruído, não. Vai ter ruído todo o capacete. Até o capacete mais caro, vocês vão ter ruído também. Mas o que me impressiona é a narigueira desse capacete, que eu sempre reclamo de narigueira muito baixa. A narigueira desse capacete é alta e o conforto, forro interno, muito bom. É excepcional. Então, recomendo esse capacete aqui. Você vai pagar um pouquinho mais, principalmente porque essa versão aqui é a réplica, né? Então, é um pouquinho mais cara, mas existem outros modelos lá na AKM Motoshop. É só entrar em contato com o pessoal. Lá, tá aqui todos os contatos e eles têm vários modelos da LS2. Eu vou mostrar outros pra vocês. Se vocês quiserem saber de mais capacetes da LS2 ou de outras marcas, coloca aqui nos comentários que eu vou fazer vários, né? Com esse apoio, esse patrocínio da AKM, eu vou trazer vários modelos de capacetes de várias marcas pra gente poder testar aqui e fazer review. Tá bom? Então, tá aqui LS2 Fast Rabbit Alex Barros. Então, se você quer um desse aqui, entre em contato e um beijo. Até amanhã. Valeu. Valeu.